Você curtindo ao vivo com exclusividade aqui no Premiere, mais uma rodada do Paulistão. Tá aí o Lucas Lima tentando a bola longa aqui pro lado esquerdo, Michel Bastos, a posição era legal, ele tentou surpreender ali batendo de primeiro. Lá vem o Jadson por cima da barreira, a bola passou perto, o Ape tá dizendo que ouviu o toque do Jailson. Jailson chegou a resbalar. Ali com o Felipe Melo, vai tentar o lançamento longo pra velocidade do William, bate, rebate, olha a sobra de bola pro Borja. Borja, mas o Ape já tava dando um toque de mão, né? Tá vendo o momento em que já com bola rolando, né? O Felipe Melo veio cumprimentar aqui o Fábio Carilhas. Clayson, bola ficou ali com o Maicon pelo lado esquerdo. Clayson, grande devolução, Maicon tentou devolver no Rodriguinho na grande área, Lucas Lima, olha a sobra, Maicon bateu pra trás, houve o desvio. Enfiado ali pelo meio, ele buscava o Jadson. Felipe Melo fez o corte, que lindo lançamento, hein? Para o contra-ataque do Palmeiras com o Borja. Vai marcado pelo Henrique, chega também o Fagner, ele bateu direto. Boa passagem do William, René Júnior vai com ele, o William ganhou, chegou no fundo, olha o cruzamento na área, subiu o Borja, atirou o Henrique. A sobra pro Dudu, ajeitou o Antônio Carlos, rasga Henrique. Bola volta pro Marcos Rocha, que dá um chamado, bumba meu boi. Tá aí o Clayson, mano a mano ali com o Marcos Rocha. Trouxe pro pé direito, sai o cruzamento na área, Jair, o som mergulhou. Romero vem pra disputar aqui. Vem o Romero tentando buscar aqui o fundo do campo, ele tenta o passe na área, Fagner chegava. Bola lançou, boa bola pro Romero, vem a batida, pegou muito mal na bola. Tá aí o René Júnior, dividiu o William, ganhou, bola pro Borja na grande área, vem o Cássio, ele bateu, Cássio! Salva o Corinthians aos pés do atacante Borja. O Iágio, o Thiago Martins, Romero foi pra cima dele, ganhou o lance, foi pra dentro da grande área, recuou mal, recuou curto. Martins fica protegendo a bola, sai inclusive da linha da bola, e aí o Romero foi esperto, tomou dele, foi pra área, só que nesse passe aí, o Corinthians vacila na saída de bola com o Gabriel, o William veio, tomou dele, daí pro Dudu, Lucas Lima, boa bola pro Tietê, devolveu o Lucas Lima, foi pro chão, a batida pro gol, o juiz deu vantagem, né? Houve a falta no Lucas Lima, o juiz chegou a sinalizar, e aí na finalização do William, quando há a defesa do Cássio, o Felipe Melo foi desesperado, pra cima do juiz, o Martins, ele ganha o lance, espera alguém chegar, Fagner passa, recebeu, agora é o Jadson, quem passa foi pra dentro da grande área, dividiu com ele o Felipe Melo, a bola passa, bico da grande área, ele rolou na entrada da área, Rodriguinho foi bloqueado pelo Antônio Carlos, e a bola sobra ali para o Jailson, ali com o Maicon, adiantou muito a bola, deu chance pra chegada do Henrique, mas a sobra é do Dudu, de novo com o William, tocou a frente pro Borja, sai Cássio! Cássio, pra procurar alguém mais por dentro, a bola volta no Gabriel, a passagem do Maicon, tocou no Rodriguinho, girou, cabe o tiro, linda a fita, batida, golaço! Gol! Do Corinthians! Rodriguinho! Aos 39 minutos, o Corinthians foi pacientemente girando a bola, aí o Rodriguinho faz um corte e deixa dois palmeirenses no chão, bate cruzado pra matar o Jailson, o Corinthians abre o placar na arena, Corinthians em Itaquera, Rodriguinho, 39 do primeiro tempo! Lançamento de novo, aberto aqui pra esquerda, Nur Casimo, ele bateu cruzado no meio da área, não tinha ninguém, olha a falha do Balbuena! Faltou comunicação ali agora, hein? O Cássio tava saindo, tá aí o Romero, mano a mano ali com o Thiago Martins, cavadinha pra área, a bola ficou muito longa! Apita o árbitro, está encerrado o primeiro tempo na arena, Corinthians, com um lindo gol do Rodriguinho! Ele apita e a bola volta a rolar pelo Campeonato Paulista, nona rodada! Devolveu no Fagner, olhou pro meio da grande área, lá vem cruzamento, Jailson vai pra fazer a defesa! Lá na esquerda, quem recebe é o Michel Bastos, lá vem cruzamento na área, a bola já passou, a bola passa por todo mundo! A bola resvalou ali no Felipe Melo, sobrou pro Romero, ih, rapaz, olha o drible do Rodriguinho, hein? Cássio ficou sentindo as cadeiras, os quartos! Vamos ver aquele drible do Rodriguinho, aquela matada bonita, olha só! Ele domina, e aí dá um... Já passou, foi pra linha de fundo, trouxou cruzamento, Jailson faz a defesa! Deixou, Palmeiras tenta responder rápido, tá aí o Lucas Lima! Boa bola pro Borja, deu legal, bandeira vem, Cássio pra fazer a defesa! Que metida de bola do Lucas Lima no meio da defesa do Corinthians! Entrou em posição legal ali na opinião do bandeira, o Borja, e o Cássio mais uma vez arrojadamente foi aos pés do atacante, aí contentando agora pro Clayson, a bola desviada pelo Marcos Rocha! Sobrou no Clayson, na grande área, ele bateu cruzado, Michel Pastos empurra a bola pra fora! Quase, quase numa bola, que parecia... Tocou de lado o Rodriguinho, ele tentou bater, a bola desviou na zaga, olha a chegada René Júnior! Já aí, o som dividiu com ele! Pênalti, o juiz marcou pênalti! O juiz marcou pênalti! Acho que ele voltou atrás, né? Certamente foi consultar o assistente ali atrás do gol, porque agora ele marca pênalti contra o Corinthians! Tá aí a marcação do Rafael Clássio, tá expulso de campo o Jailson! Aí você já vê o Fernando Pras pronto pra entrar! Enfim, é mais um momento histórico do derby, né? Ele vem pra bola, perna à direita, paradinha, batida! Pra arrancar em direção à entrada da grande área, fez a finta, boa a bola! Cabe o tiro, perna à esquerda, batida, a bola subiu! Vai pro Fagner, tentando na entrada da área pro Jadson, dominou a batida! Fernando Pras faz a defesa, rasga Thiago Martins, põe pra fora! Passar a Rodriguinho, o Rodriguinho não tava esperando, sobrou no Romero! Cabe até o tiro, a batida, a bola foi desviada pra defesa do Fernando Pras! Escarpa, olhou lá pro meio da grande área, lá vem cruzamento buscando o Borja! Olhou lá pro meio da área, não viu ninguém, foi pro fundo, cruzamento, sai o Henrique pra trás! Clássio! Bola do Michael, passou, tentou o lançamento na entrada da área, a Rodriguinho fugiu da marcação, abriu espaço, foi pro chão, o juiz marca a pênalti! O juiz marca a pênalti para o Corinthians! Na chegada do Dudu, na marcação ali do Rodriguinho, o árbitro, Fernando Pras de olho nele, paradinha, perna direita, batida! Gol! Do Corinthians! Cleisson! Cobrando o pênalti na marca dos 38, agora vamos passando aí pelos 39, Corinthians praticamente mata o jogo aqui na sua arena!